Glória a Deus, assim nós temos ouvido uma boa palavra da parte de Deus, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Eu me lembro que uma vez nós conversamos com um irmão no serviço e nós conseguimos trazê-lo para a igreja e o primeiro dia, naquele tempo, na portaria só entravam os crentes pessoas que não eram crentes, não entravam ele aceitou Jesus naquele culto e depois ele começou a vir à igreja e ele sentia muito a presença de Deus e o vaso dele estava cheio e ele viu quando o poço estava enchendo o poço dele estava ajoelhado e ele viu quando o poço vinha enchendo d'água vinha enchendo quando esbordou, ele começou a falar algo estranho Glória a Deus nós sentimos a presença de Deus naquele dia, quando ele contou para nós que ele veio na igreja e recebeu o batismo com o Espírito Santo desta maneira, ele viu que o poço vinha enchendo enchendo e transbordou quando ele transbordou, ele começou a falar algo estranho Glória a Deus e nossos dias também nós temos que sentir essas coisas falar de Jesus para os teus amigos no serviço não ficar assim eu trabalhei numa firma que eles tinham crente e que ficavam discutindo futebol mas nós temos que falar de Jesus ganhamos algumas almas ali nas industrial conventos quando nós trabalhávamos ali sentávamos na mesa e ali o nosso assunto era falar de Jesus falar da Bíblia para as pessoas e ganhamos algumas pessoas para Jesus e hoje são pastores, são evangelistas e estão trabalhando na obra do Senhor Glória a Deus nós precisamos voltar àquele primeiro amor Glória a Deus